utilizando a linguagem de programação fbd qual alternativa encontramos a seguinte expressão booleana então nessa questão aí ela aborda uma linguagem de programação utilizada em clps e também é muito muito parecido com as portas lógicas de eletrônica digital né então como é que ficaria a resolução nessa questão primeiro se começa pelas portas lógicas da esquerda né na esquerda no início do circuito então conversando a simbologia e da porta lógica a gente vai ter a seguinte expressão booleana lá em cima então quando eu tenho a ou b né a saída é representada através desse símbolo aí não ou se é representada através do sinalzinho demais né então vai ficar a ou b né a mais b em baixo a gente tem a e b então quando é a e b na porta aí né se representa através do ponto analisando agora a terceira porta lógica a gente tem uma porta não i né então na primeira entrada eu tenho ao b na segunda entrada eu tenho a e a e b então essas duas entradas passando pela porta não i vai ficar assim ó a ou b e a e b a barra na em cima ou seja vai inverter já que se trata de uma porta não i né é o inverso da porta i e por fim a gente tem uma porta lógica não ou então na primeira entrada a gente tem toda essa expressão booleana aí na primeira entrada né e na segunda entrada a gente tem apenas a entrada b então vai ficar a gente vai repetir a mesma expressão booleana da entrada da primeira entrada e adicionar somente ou b né mas já que se trata de uma porta não ou b que é a segunda entrada e uma outra barra né porque tem a inversora no final geral né então é uma não ou então a expressão final vai ficar assim e a resposta correta é a letra b né olha aqui que questão legal pessoal o resistor representado a seguir está conectado em paralelo a um resistor de 100 ohms qual a resistência equivalente para a associação então a gente tem um circuito com um resistor diz a optar com um resistor né e sem ohm e beleza em paralelo com outro resistor qual resistor é esse é esse que está representado aqui em cima e aí ele dá as cores do resistor ó a primeira faixa é o marrom né o marrom representado pela cor 1 pelo número 1 representa o número 1 o preto representa o número 0 marrom novamente e o prato aqui é a tolerância né é quando o resistor tem quatro cores a gente sabe que o multiplicador é a terceira cor né então no caso marrom eu vou adicionar um zero na frente né então a gente tem aqui 10 e com o marrom adiciona mais um zero aí fica sem ohms também né então esse resistor aqui também é um resistor de 100 ohms né então quando a gente tem dois resistores em paralelo de mesmo valor é só dividir por dois né então dois resistores de 100 ohms em paralelo a resposta vai ser 50 ohms né um motor elétrico de 15 cv trifásico com rendimento de 90 por cento e fator de potência de 0,84 a corrente elétrica nominal na tensão de 380 volts é aproximadamente então ele quer saber aí a corrente elétrica né que passa nesse motor então a corrente elétrica a fórmula vai ser a a potência dividido pela tensão vezes raiz de 3 vezes o rendimento e vezes o fator de potência mas no caso aí né e vai ser igual a potência que é 15 cv mas antes disso ele tem que converter de cavalos para watts né que essa porta essa potência é dada em watts então ele vai por isso que tá multiplicando aí por 736 é dividido para tensão que é 380 volts vezes raiz de três porque se trata de um motor trifásico e a raiz de três é mais ou menos 1,73 vezes o fator de potência que é 0,84 e vezes o rendimento do motor que é 90 por cento 90 por cento a gente sabe que é a mesma coisa que 90 dividido para 100 né que vai dar 0,9 colocando tudo nessa fórmula aí ó colocando todos os valores e a gente vai chegar no resultado de 22,2 amperes então a resposta correta é a letra de 22,2 amperes e nessa pergunta aqui ele quer saber a respeito do tipo de sistema de geração de energia solar né então ele pergunta lá no final ele pergunta o seguinte alto consumo remoto né podemos definir alto consumo remoto como então esse alto consumo remoto aí é um tipo de sistema de geração de energia solar né na primeira alternativa né a letra a ele falar energia gerada é repartida entre os condomínios em percentuais definidos pelos próprios consumidores pode também ser utilizada para abastecer as áreas comuns do edifício então aqui é aquele tipo de sistema GD é MUC né que geração distribuída para empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras na letra B ele fala um sistema instalado em uma unidade consumidora e a energia gerada é utilizada no próprio local daquela geração distribuída é próximo da carga útil né da unidade consumidora da unidade consumidora que é o mais comum né na letra D ele fala em diversas partes interessadas pessoas ou empresas se reúnem um consórcio ou cooperativa e investem em um sistema de micro ou mini geração distribuída os créditos de energia gerados e injetados na rede pelo sistema são divididos entre esse grupo de consumidores nesse sistema aí a gente tem a geração compartilhada né a comunidade solar né e letra E sistemas que não estão conectados ao sistema de interligação nacional sim essenciais para comunidades isoladas que vivem em ilhas florestas campos etc aí são sistemas off-grid né então a resposta correta é a letra C né permite ao consumidor instalar um micro ou mini gerador em um local diferente de onde reside e utilizar os créditos gerados para compensar seu consumo e reduzir sua conta de luz desde que dentro da mesma área de concessão então esse aí é o sistema é o tipo de sistema né de autoconsumo onde o consumidor pode instalar o sistema em uma outra em um outro terreno né em uma outra residência e utilizar essa esses créditos na sua residência através da concessionária né de energia a NBR 5410 aplica-se principalmente a instalações elétricas de edificações qualquer que seja o uso a norma não se aplica a então ele tá perguntando aqui qual dessas alternativas né não se aplica a NBR 5410 então circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada com frequências inferiores a 400 megahertz ou a 1500 volts em corrente contínua canteiros de obra feias exposições e outras instalações temporárias letra C rebox de acampamento né trailers locais de acampamento campings marinas e instalações análogas letra D áreas descobertas das propriedades externas as edificações e letra E instalações de cercas eletrificadas então aqui consultando a NBR 5410 de 2004 a gente pode ver aqui no artigo 1.3 esta norma não se aplica a instalações de tração elétrica instalações elétricas de veículos automotores instalações elétricas de embarcações aeronaves letra D equipamentos para suspensão e perturbações letra E instalações de iluminária pública redes de distribuição redes públicas de distribuição elétrica instalações em minas e ali no quesito I né a letra I a gente tem instalações de cercas eletrificadas e ela dá até a norma que que as correta ao ver IEC 60335276 então a alternativa correta aí vai ser a letra E essa norma 5410 ela não se aplica a instalações de cercas a instalações de cercas eletrificadas e 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 a instalações de cercas eletrificadas e